e aí a galera que é marcelo ganhar mais uma vez tá hoje eu tô aqui com um cachorro vou mostrar um vídeo do treinamento de um cachorro do spike ele é um mini bull tá ele não é de criação nossa tá de outro canil mas ele veio para cá para destratar é um cachorro que ele tá muito assustado aí não chega nem perto de mim direito ainda ele tá fica me evitando o tempo todo esse eu entro no canil dele fica arrojando para mim é um cachorro muito assustado ele tinha até ele lá para ficar hospedado lá no resort na fazenda que o nosso adestramento hoje em dia com cachorro as pesadas a gente tá fazendo lá mas ele tá muito assustado lá então eu acabei trazendo aqui para minha casa para poder fazer um treino com ele eu vou e aquilo que eu falei no outro vídeo se o cachorro não confiar em mim e não quiser treinar comigo fica muito difícil ensinar o cachorro tá então o que eu tô fazendo com ele agora é basicamente fazer ele é me aceitar tá ele querer ficar comigo eu fazer uma amizade com ele fazer um link com ele primeiro para depois eu começar a ensinar qualquer comando para ele tá por enquanto ele tá com muito medo ainda tá difícil chegar perto de mim então o que que eu fiz no começo eu só entrei aqui agora comecei a varrer um pouco aqui o quintal não dei ideia para ele ele tá solto nessa área que já deixei ele solto um tempinho como eu já falei no outro vídeo já ele não comeu ainda ainda tá com tá com fome deixei ele solto já aqui para ele já não tem mais o que fazer aqui eu entrei aqui agora tá então agora eu não vou ficar tentando ganhar atenção dele eu vou vou pegar um pedaço de frango agora tá aqui ele tá com fome então você provavelmente ele vai querer chegar perto de mim mas é que eu faço eu não vou ficar chamando ele para dar o petisco para ele eu vou simplesmente ficar andando aqui por dentro da hora que ele vier na minha direção que ele tá com fome vai sentir o cheiro do frango a hora que ele vier na minha direção olhar para mim eu vou premiar ele tá olha tá chegando já perto ele tá muito assustado ainda tá mas eu vou fazer isso vou começar a andar com um pedaço de frango aqui o primeiro simplesmente eu tenho que ganhar atenção do cachorro para tem que ganhar confiança dele para antes de tentar ensinar qualquer coisa então ele já tá mais vai tratar aqui em casa uns quatro cinco dias já melhorou muito que ele chegar ali perto de mim agora já chegou tá mas eu vou mostrar aqui como é que eu faço esse treino ó ó eu pego o primeiro só um pedaço de peito de frango tá aí vou ficar andando aqui por dentro a hora que ele vier para perto de mim chegar perto eu vou dar um pedacinho de frango para ele tá o que é 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 e eu vou tentar botar a mão na área com todos vão tentar botar a mão dele já se retrai muito já fica muito assustado tá então o primeiro passo agora é simplesmente ficar andando por aqui quando ele me der atenção eu vou premiar ele o que é o que é o que é E eu estou usando um pedaço de peito de frango para ser exatamente um petisco que seja bem atraente para ele, tá? Se eu for tentar só usar a ração aqui, o primeiro dia que ele chegou eu fui tentar usar a ração e ele não chegava nem perto, tá? Então eu estou usando peito de frango por causa disso. Muito bem, tudo bem. Como ele tem medo? Ele já começando a me sentir, já começa, posso até começar a fazer ele andar do meu lado. Muito bom, pai. Aqui. Aqui. Aqui, Spag, muito bom. Hoje ele já evoluiu muito, de ontem para hoje já melhorou muita coisa. Spag. Isso. Muito bom. Isso. E aí, Garoto. Muito bom. Aqui, Spag, muito bem, garoto. Aqui. Ok Muito bom, velho Muito bom Vem, vem Isso Ok Nessa fase eu tenho que premiar bastante Então eu vou premiar o tempo todo Qualquer atenção que ele está me dando Está me seguindo Vai ganhar o prêmio Vai ganhar o frango Tem que ser um fetisco muito bom Está bem apetitoso para ele Que ele tenha interesse E ao mesmo tempo premiar bastante Se ele me deu atenção Eu vou dar o prêmio para ele Ok, pai Muito bom Muito bom, garoto Isso ali, garoto Está chegando bem perto de mim agora Com mais calmo Muito bom, velho Ele é muito assustado Então, esse foi o vídeo de hoje Não vou ficar filmando muito tempo aqui também Porque eu vou até fazer mais um pouco com ele ainda Mas não vou ficar filmando Porque vai ficar Esse vídeo vai ficar muito chato Ficar só dando comida para o cachorro Mas é basicamente isso Se o cachorro não confia em você Se o cachorro não tem um link ainda com você É a primeira coisa que você tem que conseguir Se não, não adianta Que a gente não vai conseguir ensinar nada Eu não posso tentar ensinar esse cachorro alguma coisa Se ele não confia em mim Se ele não quer chegar nem perto de mim Então, primeiro tem que quebrar essa barreira Para depois ensinar alguma coisa para ele Então, eu vou começar Vou mostrar os treinos A evolução dele Alguns treinos aí Para vocês poderem ver Como é que ele vai ficando Mas hoje vai ser só isso mesmo, né, Spike? Vem Isso, Spike Muito bom Mas aí eu vou ver se consigo botar os vídeos dele Para mostrar como é que ele está ficando Valeu, galera Esse foi o vídeo de hoje Não esquece de curtir Compartilhar Deixar comentário E a gente vai mostrar um pouco mais Do treino dele mais para frente Valeu Até o próximo vídeo